Beleza, só para dar uma atualizada para vocês aqui, deixa eu esconder essa arma aqui, a bola, beleza, a gente vai fazer com aquela missão, com aquele cara, com aquele desconhecido que me mandou mensagem há algum tempo atrás, e a Michelle me ligou, ela pediu para ir nesse ponto aqui, desconhecido, e o Playboy me ligou pedindo para me falar com o Duene, mas assim a gente vai ficar para outra missão, por enquanto a gente vai falar com esse ponto de interrogação aqui de desconhecido. Ligue e colete. Ligue e colete? Ei, é estranho ver você aqui, Officer McCreary. Eu disse que você ia vir aqui, maldito. Você fez? Por que? Eu sei sobre você. Saber o quê? Eu sei o suficiente, garoto. Oh, o que você sabe, garoto? Eu sei que você matou o Mikhail Faustin, eu sei que um grupo de russos quer você morta, eu sei que você não é um sã, garoto. Eu não sei o que você está falando, senhor. Você acha que essa é uma cidade que pode manter um segredo? Eu realmente não sei o que você está falando. Sim, você sabe. Você sabe que um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Que as pessoas não são perfeitas, que a vida é um problema. Claro, todo mundo sabe isso. Então, você olhe para mim e eu não olhe para você. Você sabe o que eu quero dizer? Eu acho que sim. Então, tem um homem que tenta me escravar. Quem? Eu não sei. Ele acha que ele está pagando, mas o homem é inteligente. Ele arrangiu a fazer o intercâmbio por Humberto da Silekin Street. Dizem a chamar do ponto de vista lá. Ok. Dizem, eu fiz o que eu fiz. Eu fiz um erro que não me faz o diabo. Agora, obviamente, eu não posso ir. Porque depois ele recebe uma foto de mim, dando dinheiro, e eu admito a culpa. Eu não sei o suficiente, além de ser um homem. Para ser honesto, eu não me importo de uma forma ou de outra. Eu sou um bom homem, sem dúvida. E me ligue quando você chegar no lugar. Vá ao ponto de visão fora da Rodovia Union Leste. Bora lá, né? Não dá de ser nenhum novo contato, Francis. Beleza, a gente está chegando aqui. Bora estacionar o carro bem aqui. Esse carro lindo que eu peguei. Ele pediu para ligar para ele. Eu estou no parque, agora o que? Ok, esse cara me disse para trazer o dinheiro lá e chamar ele. Isso significa que ele está em algum lugar perto e ele tem um telefone. Eu vou te chamar o número dele. Você tem que chamar ele e guardar para alguém que você responde um telefone. Você não vai ficar longe. Oh... Eu vou te chamar ele e guardar para alguém. Ah, eu vou te chamar ele e guardar. Olha o policial Eu me perdi, o que que eu vou fazer? Vou ter que ligar pra ele de novo? Espera ai, vou ter que ligar pra ele de novo Aqui Eu disse ao McGreary que eu não ia deixar essas fotos sem que ele me pagasse Ele vai ter que tirar eles da minha mão fria e morta Você sabe o que? Ele pensou que isso não era uma ideia tão ruim Parece que você está com o copo errado Você sabe o que? Fica isso, eu vou sair daqui A carne é feita, amigo Isso não é certo Aquele cara ali, aquele cara ali Pula Oh meu Deus Pula 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 Pega aquele cara ali, oh Pega o dispositivo de armazenamento Pega o dispositivo de armazenamento Pega o dispositivo de armazenamento Ele estava errado, eu ia matar policial Pula Pula Aqui ele morto É ótimo, eu posso sair dessa agora Eu me sentro como um novo homem Não muitas pessoas conseguem uma terceira chance com esse É minha?? Suas pecinhas estão absolvidas, eu acho. Ei, mano, isso está ficando fora do controle, os policiais estão por mim, eu posso sentir eles. Então? Então, 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 então eu vou ir para a prisão, por um tempo, então minha vida está terminada. Tudo isso, trabalho, por nada, mano. Ah, ser difícil em um mundo de manhã. Eu não estava tão difícil, hein? Jorge, todos são um rat. Não eu. O que é? Open up, mano. Quem é ele? É na rua, mano. Ok, hold on. Ok, mano, isso é o que Manny é sobre, mano. Manny, 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 Manny. Agora, rapido, cara. Você deveria parar de descerar minha rua. Nós não queremos mais. A.O.J., você está vendo isso? Rolando, Rolando. Rolando, Manny, por Deus, por Deus. As ruas falaram. Agora, deixe meu povo de fora. Nico, o que você está fazendo aqui? Fala. Não estou na mão, Luiz, agora? Ele disse que era para ir embora. Fala. Querem me ajudar? Não estou a limpar do que ela está no crime. Não estou a limpar do que para ela. Agora, vamos. Falei para ir para a minha casa. Falei. 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 É estranho como o jogo, sei lá, tipo, se a gente matou dois, ou matou um personagem que estava fazendo missão. Tipo, se a gente chegou e matou. Leva os corpos para o médico. Médico? Co-White vai acreditar nisso! Eu tenho alguns corpos aqui. Eu ouvi que vocês cuidam de eles? Por causa natural? Claro. Parece que uma dor na cabeça é natural em esta cidade. Eles não eram enferme, eram eles? Não. Há alguns problemas com os enfermeiros. Ninguém quer um corpo se torne com tumores. Você sabe o que eu quero dizer? Não. Não. Fala. Parece que a bola foi até esse olho. E o preço do olho é até agora. Ok. Posso deixar você com isso ou o que? Claro. Eu vou deixar esses órgãos na rua em não tempo. Eles vão ajudar muitas pessoas. Ele está tentando ajudar na rua toda a vida. Talvez ele vai fazer isso agora. Beleza, a gente completou a missão aqui. Fiquei malgada pelo bote do cara, certo? Mas bora para a próxima missão. O médico tem aquilo. Boa! Uma coisa mais para me preocupar. O calor está se fechando, Nico. Esta parte particular está terminando. Beleza, vamos para mais uma missão bem aqui. Rapidinho. Deixar aqui o meu celular de perto antes que ele fique apitando. Bora lá. Bom, não temos nenhuma missão aqui para fazer aqui. Não me lembro que estava na ordem. Ainda vai fazer a missão aqui do Francis. Bora só olhar a missão que ele ligou. O que você está me ligando? O que você está me ligando? O que você está me ligando? Ei, o que você está me ligando? Ei, você quer ir jogando? Eu tenho que recusar. Desculpe, Bruce. Você me atingiu em um momento ruim. Eu não posso ir jogando jogando com você. Claro que é, Nico. Me acima de novo. Ok. OK, foi. Oncione. E aí, você está me ligando ali? Toma! Ok. Por favor, tem um dia. Jegar aqui, hein? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Você? Não. A mulher acha que você pode me derrubar. O que está acontecendo agora? Oh, cara. Sure. Listen. Para começar, eu não sei. Vamos dizer assim. Se um cara faz um erro, isso vai destruir sua vida? Muitos não entendem como vida é. Minha vida é como uma bolha de fruta, lentamente rotando em uma cozinha. Ei! Eu não me engano com a vida, amigo. O que você quer? Eu sou um bom cara. Ele tem tudo errado. Ele tem... Mas um problema de minha personagem, e eu estou terminado. Eu quero fazer uma diferença. O que? Algum advogado. Essa grande, branca empresa de joelho. Ele acha que ele é um cruzador. Algum cara de moralista que faz fotos de joelho, no chão, e depois joga-se na face de joelho. Ei! Enough! Enough! Desculpa. Olha, o cara é o nome de Tom Goldberg. Ele acha que ele tem algo sobre mim. Ele vai para o D.A. com ele. Usar ele para entrar no Congresso. Ok. Sim. Então, ele é ele ou eu. Então, ele pode ser ele, certo? Mas, ele é difícil para entrar. O cara tem um guarda, limão, tudo. Você vai precisar de uma vez com ele. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você pode pegar alguns arquivos que eu preciso. Um entrevista? Claro. É fácil. Você é um imigrante. Eles quase legalmente vão entrevistar você. Mas, ah, você pode pegar um suit. Ok. Eu vou enviar você os detalhes. Você é um bom homem, Niko Belic. Um bom homem. Ah, vem de você, isso significa muito. Isso significa. Vá para o Cyber Café. Bora lá. Ah, web. Clica no anúncio do advogado entre o site dele. É esse aqui. Vá para a página do trabalho. Oportunidades. Enviar currículo. E tem aqui o currículo que eu vou deixar aqui caso vocês queiram olhar. Enviar o ZOOM. Beleza, enviar o ZOOM. Hum, ok. Acho que agora é só esperar ele nos ligar. O que não vai acontecer exatamente agora. Então, bora para a próxima missão. Obrigado.